Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabiane e é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Nesse vídeo aqui eu quero falar com todos vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Muitas pessoas estão me perguntando, estão deixando nos comentários dos vídeos sobre a antecipação, pessoal, o calendário de pagamento para o mês de outubro. Vamos falar sobre as datas aí que você vai receber o seu benefício? Me acompanhe porque nesse vídeo aqui eu quero tirar algumas dúvidas em relação à antecipação, né, que foi anunciada pelo ministro Ronaldo Bento. Claro que antes eu quero aproveitar também a oportunidade e convidar você que ainda não é inscrito no canal Programas Sociais a já fazer isso. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho, inscrever-se. Então já clica nesse botão e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Olha só, pessoal, o que acontece? Muitas pessoas estão vendo por aí sendo divulgado uma data de pagamento, tá? Como o ministro Ronaldo Bento afirmou em entrevista novamente, pessoal, que seria antecipado agora esse mês de outubro, Então o que acontece? As pessoas estão chutando aí uma possível data entre o dia 9 e o dia 10 de outubro, tá? Tá mais ou menos ali nessa previsão, tá bom? Quer dizer, nesse chute, né, pessoal? Porque não é nada oficial. Por que que não é nada oficial? Porque mesmo que o ministro Ronaldo Bento tenha dito, Pessoal, como eu sempre falo pra vocês, qualquer antecipação, qualquer ajuste, que eles mexam ali em datas, enfim, pessoal, precisa ser publicado em diário oficial e hoje, dia 30 de setembro, último dia para quem recebe o Auxílio Brasil no mês de setembro, já deveria ter sido publicado, como aconteceu na antecipação do mês de agosto. Lá pro dia 26 de julho foi publicado em diário oficial. Nesse mês aqui, nada, pessoal. De novo, igual o mês de setembro, não teve nenhuma publicação em diário oficial, tá? Então, provavelmente, pessoal, vai seguir o calendário. Pode antecipar? Pode, porque não podemos esquecer que domingo agora tem eleição. Então, o ministro Ronaldo Bento, como vimos ali que o empréstimo consignado saiu, ele anunciou num dia, no dia seguinte já estava ali as regulamentações. Então, quando eles querem, como eu sempre falo aqui no canal Programas Sociais, quando eles querem, eles fazem acontecer, tá? Quando é interesse do governo federal. Mas vamos lá, pessoal. Eu quero passar pra vocês o calendário pro mês de outubro. Esse, pessoal, que eu vou passar agora é o calendário oficial, tá? Sem a antecipação. Por quê? Porque não temos a antecipação. Não posso chegar aqui pra vocês e jogar uma data. Olha, vai ser o dia 8, vai ser o dia 9, vai ser o dia 10. Não, porque não é oficial, tá? O oficial eu vou passar agora pra vocês, tá bom? Vamos lá, quem tem o final do NIS 1 vai receber no dia 18 de outubro, final do NIS 2, 19 de outubro, final do NIS 3, 20 de outubro, final do NIS 4, 21 de outubro, final do NIS 5, 24 de outubro, final do NIS 6, 25 de outubro, final do NIS 7, 26 de outubro, final do NIS 8, 27 de outubro, final do NIS 9, 28 de outubro, e o final do NIS 0 recebe no dia 31 de outubro, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, deixa aqui nos comentários o que você acha. Você achou mesmo que teria essa antecipação? Pessoal, eu ainda acredito que vai ter, tá? Eu acredito devido à eleição, então a qualquer momento, entre hoje ou amanhã, até mesmo na hora que eu estou fazendo esse vídeo aqui, pode estar sendo publicado o calendário oficial em diário oficial. Lógico que eu volto aqui passando a uma nova data pra vocês sem problema nenhum, mas no momento, pessoal, o que podemos contar é que vai se iniciar no dia 18 de outubro, tá? Então, é isso que podemos contar. Mas, olha só, se for antecipado, pessoal, mesmo que não tenha sido publicado agora no final do mês, mas vocês podem ter a certeza que se for antes da rodada de folha de pagamento ali do Dataprev, onde ele vai rodar a folha de pagamento pro Auxílio Brasil, então, pessoal, pode contar que vai ser. Agora, se rodar a folha de pagamento, o Dataprev for ali atualizar a folha de pagamento pro mês de outubro e não sair, aí, pessoal, com certeza não vai ter antecipação pra esse mês de outubro, tá? Meus amores, deixa aqui nos comentários. Afinal, gostou da informação? Era bom que tivesse, né, pessoal? Mas, olha só, é o que eu sempre falo pra vocês. Se o ministro Ronaldo Bento, se o governo federal for antecipar o mês de outubro, tem que antecipar o mês de novembro, pra que vocês não fiquem aí 40 dias sem pagamento, tá? Meus amores, vou pedir pra vocês encaminharem esse vídeo pro maior número de pessoas, tá bom? Beijo muito grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.